Estava Lá no Céu Estava Lá no Céu Careca sem dente pelado Nossa que planeta engraçado Onde já se nasce enrolado Meio de cabeça pra baixo A caixada Careca sem dente pelado Entrei no corpo e vi, nasci nesse lugar E desde muito cedo comecei a trabalhar Então eu percebi, não tive muita sorte O homem quer ter tudo, esse planeta tá de morte O carro que eu comprei, tive que financiar E a casa onde eu moro é do D.E.D.H Nossa, que planeta engraçado Onde já se nasce enrolado Meio de cabeça pra baixo agachado Careca, semente, pelado Nossa, que planeta engraçado Onde já se nasce enrolado Meio de cabeça pra baixo agachado Careca, semente, pelado Um sonho tão anjo, voltou a me falar Existe só um jeito de você pro seu voltar Pare de reclamar, comece a trabalhar Construa aqui na terra toda a paz que existe lá Se você fizer a parte que te cabe Então verá que o céu está em toda parte Ah, 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 nossa, que planeta engraçado Onde já se nasce enrolado Meio de cabeça pra baixo agachado Careca, semente, e... endividado Obrigado 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 Obrigado